Esqueci-me do solo, esqueci-me do solo Mas porquê, man? Mas porquê, man? Fuck! Vou fazer um vídeo com isto tudo Não goste de isolar, limpe! Fuck! Again! For this! Foda-se! Para mais situações destas, não é bom Foda-se, pera! É, man! Assim! Mas vamos fazer again, Fofinho! Mas vamos fazer again! Vamos lá ver se é desta!